E aí, esse é o Pedro de milho com dois bois lindos, dois bois de Brasil, olha que lindo de boi. Coisa mais linda do mundo aí, ó. E o senhor vê nesses bois, né, né, não é, senhor Pedro? É, não vim, sabe, não vim. Não vim, tem quantos anos de boi desse, senhor Pedro? Tá fazendo primeira muda, tem dois anos e meio, né? Tem dois anos e meio, é? E o senhor vê nos bois, é? Não vê nada. Não vê não? Ah, o senhor tava com brincadeira, né? Não, o caba quer comprar, mas não dá o preço, não dá o preço, não dá o preço, o caba conta. Ah, sim. Não dá pra vender, não, não tem jeito nenhum. Sei. Pra arrobação do boi desse senhor, senhor Pedro? Não, eles não vendem pra arrobação, eles vendem por causa do... Isso é pra vender só quanto hoje? Hum. E por causa de 7 a 15 mil, vem buscar. É, né? Tá, e 7 a 16, vem buscar. É. Eles são cunhudo não, né? Capelos agora. Certo. Mas é uma boneca dos bois. É com isso. Muito lindo, mansinho, né? Você vai ver aí novamente, você vai ver aí pra gente ver. Vocês são monstros. Aí. Aí você vai entrar neles aí, ó. Tá vendo? Com a vara na mão e eles nem... Nem tá aí, né? Fica aí mesmo, senhor Pedro. Fica aí. Olha como é lindo. Tá vendo? Tchau. Tchau.